Isso que as amigas e os amigos vão ouvir logo a seguir é o discurso de um fascista espalhado a partir das redes bolsonaristas. As forças armadas jamais irão agir sem a ajuda do povo, jamais. Não vão agir sem apoio do povo e não vão agir sem que o povo peça. No Egito, aquela manifestação de um milhão e meio, imagina você, só um milhão e meio de egípcios na Praça Tahrir, no Cairo, eles ficaram ali dias e dias até que o exército entrou e destituiu o presidente. Vocês não têm ideia do que é o general Mourão. Vocês não têm ideia do general Mourão acomodando um exército ou acomodando um país inteiro como o nosso. Se Mourão chegar à presidência por qualquer motivo, Deus permita que ele seja cristão a ponto de não matar os inimigos. Porque eu confio que o Mourão, realmente se ele entrar, ele vai ser um exterminador de comunistas. Esse áudio-vídeo é uma montagem, uma criminosa falsificação. Inclusive ao citar o vice-presidente da república, general Mourão. Discurso mentirosamente atribuído ao ministro-chefe da Casa Civil do presidente Bolsonaro, general Braga Neto. Procurada por esse canal, a assessoria do general Braga Neto confirmou a grosseira falsificação. O que espanta é esse discurso passear pelas redes sociais, pelo menos desde 2 de maio de 2020, há quase um ano. Desde então esteve e está no Facebook, Youtube, Whatsapp, Telegram. O general já desmentiu uma carta com ataques ao Supremo Tribunal, a ele atribuída. É de se perguntar aos órgãos de inteligência do governo, ao general Heleno, do GSI, por exemplo, e demais. Como e por que permitem isso com a gravidade e a extensão que a seguir veremos. Veremos em novo mergulho em centenas de redes bolsonaristas, um ano depois do último mergulho, sempre com escafandro. Rastreando o reaparecimento desse áudio-vídeo, me deparo com algo que é mais do que simples coincidência. A cada pico das principais crises do seu governo, Bolsonaro saca a ameaça do golpe, da intervenção militar. Lira, presidente da Câmara, agora alerta com remédio legislativo. Leia-se impeachment. Imaginem a reação. Toda vez que o presidente saca a ameaça do golpe, antes, durante e depois, as redes bolsonaristas atacam nas redes sociais. Com o presidente sempre dando a senha. Os ataques são em massa, dessa vez e de novo, inventando o falso discurso do general Braga Neto e citando Mourão. O discurso falsamente atribuído ao general Braga Neto foi massivamente espalhado de novo a partir do último dia 12 de março. No Facebook, com o nome que significa, uma das páginas espalhou essa falsificação. A página se chama Mafia BR, Criador de Vídeos de Jogos. A página tem 16 mil seguidores, mas em poucos dias alcançou mais de 1 milhão e meio de visualizações. Às vezes, essas páginas têm poucos seguidores, mas sua função é outra. O grande compartilhamento é feito em salas de reprodução de vídeo no Facebook. E em grandes grupos com centenas de milhares de membros. Usam, se valem também, de páginas de jogos eletrônicos. Ou compram tais páginas para chegar aos mais jovens. Assim, o bolsonistão espalha suas mensagens nas redes de esgotos. Essa criminosa falsificação atribuída ao general Braga Neto tinha sido mansamente repostada a partir do dia 12 de fevereiro. Ficou ali à espera. O espalhamento massivo aconteceu exatamente um mês depois, 12 de março. Como veremos mais adiante, massificação da mensagem sempre colada a palavras, atos e gestos de Bolsonaro. A 12 de março começam as postagens. Em nome, por exemplo, do tal Arcanjo Guerreiro exibido logo na abertura deste comentário. Recebi isso via WhatsApp, como muitos devem ter recebido. Há quase um ano, a 2 de maio de 2020, esse mesmo áudio-vídeo tinha sido postado em outros canais. Com essa mesma falsificação e atribuindo o discurso ao general Braga Neto. Na quarta-feira, ontem, o áudio-vídeo no tal Arcanjo Guerreiro tinha 208.419 visualizações. A 17 de março, uma versão mais compacta foi publicada num certo Nação Patriota Oficial. Que tem 460 mil inscritos. Versão publicada com uma nota mentirosa. E com a gramática lá deles, dizendo. Em áudio publicado nas redes sociais, o general Braga Neto pede ao povo para agirem com firmeza. Só assim o exército agirá. Nesse vídeo recém-postado, Nação Patriota afirma. Acabei de receber, etc. Mentira, mentem sempre, se retroalimentam com mentiras. Esse áudio-vídeo é de, pelo menos, maio passado. Mas eles acreditam em tudo. O WhatsApp endureceu regras de transmissão de mensagens depois da escandalosa participação na eleição de Bolsonaro. As redes bolsonaristas estão migrando para o Telegram, onde prevalece o clima de Liberou Geral. Áudios e vídeos como esse atribuído ao general Braga Neto costumam circular com um título, a última esperança da nação. Sempre recorrendo aos patriotas, ao hino, à bandeira, à pátria. Essa gente desfila com os símbolos do país, os símbolos nacionais, como se deles fossem proprietários. Mas não são, são apenas usurpadores. E para essa causa, trágica. Vê-los trajados de patriotas amarelo CBF, a repetir pátria, pátria, como se fossem papagaios, remete à frase de mais de três séculos. Frase do inglês Samuel Johnson, o Dr. Johnson. Poeta, ensaísta, lexicógrafo, crítico literário, etc. É dele a definição que se aplica a esse tipo de gente. O patriotismo é o último refúgio do canalha. A 30 de abril do ano passado, publicamos um primeiro mergulho nas redes bolsonaristas. E lá já estava a essência de como a coisa funciona. E o que Bolsonaro quer foi exposto com extrema gravidade na noite do domingo 19 de abril. Quase ninguém notou, mas os esgotos do Bolsonistão entenderam e espalharam a mensagem para muitos e muitos milhões. Na manhã do 19 de abril, aquele domingo, Bolsonaro discursou em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Para manifestantes que com faixas e coros pediam intervenção militar e as cinco. À noite, na biblioteca do Palácio da Alvorada, Bolsonaro, no sofá, trajando bermuda e chinelos marrons e camiseta laranja. Cercado de livros, deve ter lido quase todos. Diante da TV, o presidente da República assiste, retransmite em sua página no Facebook e dá link para uma live. Live de certo Oswaldo Eustáquio com Robertão Jefferson, o presidente do PTB e denunciador do chamado Mensalão do PT. Robertão, que foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Nesta live retransmitida e linkada por Bolsonaro em sua página, Robertão Jefferson faz uma ameaça. Se tentarem qualquer impeachment com o Lula conclamando o mortadela aí para a rua, esse povo do Bolsonaro que está aí vai esmagar essa corrente de mortadela na rua. Prestem muita atenção no que Jefferson, Robertão Jefferson, prega e o presidente da República retransmitiu e linkou em sua página. Nós temos que tirar a ferrugem do cano dos nossos revólveres e lutar pelo Estado e lutar pela democracia. Nós estamos vivendo há anos e anos no Brasil numa tentativa de nos comunizar. Na live que Bolsonaro retransmite, ataque também ao Supremo e ministros. Para que o Maia possa ser reeleito presidente e se torne presidente da República com setenta e poucos mil votos, um absurdo. Com o STF, o STF também está junto. O Supremo Tribunal Federal foi aparelhado pelo PT. Eles estão ali a serviço do PT. Mais de três milhões de pessoas assistiram às ameaças e os ataques retransmitidos no Facebook do presidente. Esse tipo Oswaldo Eustáquio, depois preso e investigado pelo Supremo Tribunal no inquérito das fake news. Robertão Jefferson, ainda solto, parça de Bolsonaro no centrão. Com o escafandro, voltamos a mergulhar nas redes de esgoto do Bolsonistão. Nessa retomada do discurso atribuído ao general Braga Neto, importantíssima a conexão entre datas, atos e intenções. Atenção à data do retorno do áudio-vídeo atribuído a Braga Neto nas redes bolsonaristas. O pico dos posts é 12 de março, o último. Recolhemos dezenas e dezenas de posts em páginas diferentes, mas com as mesmas fotos, áudio e mensagens. Confiram! Isso, um dia, menos de 24 horas depois da live de Bolsonaro, no último 11 de março. Essa fala a seguir com renovadas ameaças de golpe. Percebam as coincidências a partir das datas e da semelhança nos textos. Coincidências entre o áudio falso atribuído a Braga Neto e distribuído para milhões e o discurso do presidente. Eu faço o que o povo quiser. Digo mais, eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. As Forças Armadas acompanham o que está acontecendo. Nós vivemos um momento de 64, 85. Você decida aí, pense o que você achou daquele período. O meu exército, que eu tenho falado o tempo todo, é o povo. E esse povo está todo a sociedade, inclusive o exército fardado. A vocês eu devo lealdade. Eu faço o que vocês quiserem. Porque essa é a minha missão de chefe de Estado. É inequívoco que milhares de militares se aboletaram no governo, nas boquinhas do Estado. Por ação ou omissão, são cúmplices. Mas nas Forças Armadas, já há sinais de reações internas ao uso da ameaça militar. Por que, a 12 de março, a volta dessa falsificação no discurso atribuído ao general Braga Neto? Por que, marcada para dois dias depois, o último domingo, 14 de março, manifestações da extrema direita? Aquelas manifestações minguadas, pífias, que bolsonaristas tentaram fazer parecer maior do que foram. Na semana passada, Bolsonaro e seus quatro filhos estavam nas manchetes, investigados ou acusados. Com Bolsonaro despencando nas pesquisas e Lula subindo. E assim, na live da última quinta-feira, 18, Bolsonaro largou mais uma frase-senha para suas redes. Isso é Estado de Defesa, Estado de Sítio, que só uma pessoa pode decretar. Eu. Decretado em guerras, Estado de Sítio não pode ser comparado com o lockdown. O Estado de Sítio é previsto no artigo 137 da Constituição e deve ser solicitado pelo presidente e autorizado pelo Congresso Nacional. Domingo agora, dia 21, seu aniversário, 66 anos, 66, Bolsonaro, diz. Alguns tiranetes, ou tiranos, tolhem a liberdade de muitos de vocês. O exército não deixa! Podem ter certeza. O nosso exército é o V de Oliva e é vocês também. Contem com as forças armadas, pela democracia e pela liberdade. Tudo sempre transmitido via suas redes para milhões de pessoas. E esse fraseado teve efeito multiplicado, porque o presidente do Supremo Tribunal, Fux, ligou para o presidente para tentar entender. Entender? Bem, a hora é de agir. Essa corda citada por Bolsonaro é sempre a mesma. Em junho passado, o general Luiz Eduardo Ramos, ministro secretário do governo, sacou a corda. Ameaçou. O outro lado tem que entender o seguinte. Não estica, acorda. Nesta terça-feira, agora à noite, Bolsonaro ocupou cadeia de rádio e TV por 2 minutos e 47 segundos. Mentiu muito sobre sua atuação na pandemia. Somos incansáveis na luta contra o coronavírus. O site Aos Fatos registra, em 813 dias de governo, Bolsonaro falciou, distorceu ou mentiu 2.625 vezes. Na média histórica, mais de três mentiras por dia. Na quarta-feira, ontem, o governo levou a mentira a um novo patamar na história da humanidade. Nem mesmo Jesus Cristo, que ressuscitou a si e a Lázaro, chegou a tanto. O governo Bolsonaro determinou a ressurreição dos mortos. Em São Paulo, por exemplo, a seguir os novos critérios, as mortes teriam despencado de 1.021 para 281. Essa ressurreição se daria via um método, um questionário parido no Bolsonistão. Por esse novo método, o questionário seria obrigatório mortos ou sobreviventes apresentarem CPF e certificado de vacina contra a Covid. E ainda mais, cartão do SUS e a comprovação se o morto era estrangeiro ou brasileiro. Não pegou bem e o governo recuou. Talvez porque, além de uma barbaridade, era algo monumentalmente burro. Mas que funciona para o núcleo fascista do bolsonarismo. Todos nós temos um ou outro desses vizinhos. Mais de 300 mil mortos. E durante o panelaço desta terça-feira, um vizinho se esguelava contra o Lula. O vizinho crê e propaga. Os mortos não estão mortos. Ou, no mínimo, morreram de outras mortes. Essa gente acredita e espalha qualquer barbaridade. Sem problema. São os frequentadores e sustentáculo das redes de esgotos e pesadelos do bolsonarismo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto